Mauricião, tem pergunta aí no superchat? Ô Giga, a gente bateu 20 mil, os caras tão pedindo pra você falar do bagulho. Do que? Lá da minha história. Da história. Cara, a gente sempre fez vídeo, né? De quem come mais, do atleta que come mais, o Brandão sempre foi um cara que comeu muito, o Horst sempre foi o que come muito, é tipo, o Brandão, o Horst e eu, tudo porra, os bodybuilders comem demais, não sei o que lá. Tá bom, um dia a gente marcou de gravar um vídeo. Eu, o Mafra, quem mais que tava? A Ju tava. A Ju, pô, vamos no rodízio japonês e vamos detonar o rodízio japonês, tá? Vamos falir o restaurante. Vamos falir o restaurante. E o Mauricião foi pra gravar. E a gente começa a comer, comer, e o Mauricião começou a acompanhar. E tome comida daqui, tome comida lá, e o Mauricião comendo, e o Mauricião comendo. Daí chegou uma hora e eu falei, ó, pra mim já deu. Daqui a pouco o Mafra falou, pra mim também já deu. E o Mauricião, o quê? Vocês já pararam? Eu falei, meu Deus. E o Mauricião não parava de comer, e não parava de comer. A gente... Caramba, mas acabou o vídeo já, cara. E o gerente desesperado. E os caras, os garçons já tudo de braço cruzado. E o quê? Ele não parava. Ele não parava de comer. Eu falei, senhor amado. E a gente achando que bodybuilder que come a mais. Não. Detalhe. Não acabou por aí. Eu já tinha ficado impressionado com o que ele comeu no restaurante. Porque eu falei, mano, nunca vi ninguém comer assim. Nem o Brandão, nem o Horst. Eu nunca vi ninguém comer do jeito que ele comeu no japonês. Detalhe, fomos embora. Eu panturrado, cheguei em casa, deitei com a barriga pra cima. Lá, tipo, jiboiano, né? Com a comida. Daqui a pouco ele manda uma fotinha no WhatsApp. Estou aqui no Outback agora. Vou comer uma cebola empanada. Mentira. Te juro. Ele saiu à noite com a família e foi pro Outback. Mano, eu falei, inacreditável. Eu fiquei sem comer até o meio-dia do outro dia. Foi a costela, a cebola. Ele comeu... Ainda tem sobremesa. E aí, depois daquele dia, eu falei, mano, nenhum bodybuilder come igual o Maurício. Aí que foi na semana do meu aniversário. Cara, ele come muito, mas muito mesmo. É uma coisa absurda que eu nunca vi igual. Não tem, tipo, parece que não tem fundo, tá ligado? É que o shape dele é quadrado, entendeu? É igual a caixa. Então vai compartimentando a comida igual o Box. Não, depois daquilo lá, eu falei, mano, pode pegar qualquer bodybuilder e fazer disputa com o Maurício que ele vai ganhar. Você come bem também, Juan? Eu queria que ele tenha aqui lá. Juan, come bem, Maurício? É verdade. Vou levar o Juan qualquer dia pra ir no rodízio pra ver se ele é bom igual você. Faz uma disputa de videomakers. De videomakers. Aí a gente chama o Gui lá também. É. Mano, acho que o Maurício engole todo mundo. Não dá. Eu fiquei espantado, mano. Da hora, né, Giga? Eu fiquei espantado, mano. Muito louco, né, velho? A gente descobre as coisas das pessoas assim. É, é. Eu lembro em Santa Catarina também como a gente descobre as coisas das pessoas, Giga. Não. Santa Catarina foi muito bom. Come, Giga. Tô comendo, tô comendo. Ó, em Santa Catarina foi muito bom. Eu sei disso. Nós fomos fazer um evento em Santa Catarina, né? E aí o antigo patrocinador colocou o Giga pra dividir um quarto com o Maurício. Mano. Não, o lance foi o seguinte. Eu cheguei, eu tinha que dividir o quarto com quem? Não, você foi com a Tati. Você foi com a Tati. É, eu fui com a Tati. Exatamente, o meu eu paguei. Ah, é? Não, eu vou pagar. O meu eu paguei porque a gente... Eu falei, eu vou dividir com ninguém. Fui lá, paguei. Aí, o Giga tinha que dividir o quarto com o Maurício. Daqui a pouco, na hora do café da manhã, desce o Maurício com a cara desse tamanho, cara. Depois da noite, desse tamanho. Eu não dormi nada, meu. O Fábio Giga parece uma máquina de cortar cana dormindo. Ronca a vaca. Aí, tadinho do Giga. Desceu o Giga, tristão, mano. Eu falei, pô, mano. O Maurício falou uma pá pra mim. Falou uma pá pra mim. Fiquei mó tristão. Falei pros caras, meu. Os caras acham que é frescura minha de não dividir quarto. Já falei, mano. Eu não posso dividir quarto com ninguém, velho. O cara não dorme. Aí fica eu numa situação chata. Eu já tinha avisado. Falei, não me põe pra dormir com ninguém no mesmo quarto, que vai dar ruim no outro dia. Não deu outro. Isso aqui, ele tava bravo, velho. Ele acordou bravo. Ele ficou com a cara desse tamanho pra mim, velho. Eu preciso editar os vídeos. Eu preciso postar. Eu não dormi nada. Eu não fechei o olho. Tava pistola, velho. Ô, Renato, se fosse sorronco, eu tava beleza, velho. Era por cima e por baixo, né? Velho, era Chernobyl ali, Renato. Era Chernobyl. Não tinha como respirar, cara. Não tinha, Renato. Eu juro pra você, velho. Não tinha. Maurício, eu te convido pra passar mais uma noite comigo. Só eu e você. Né, Maurício? Ô, seu apartamento hoje é grande. Diga lá. Tem mais espaço pra dividir. Tá de boa. Tá de boa. Eu sei de uma coisa. Eu marquei sua vida pra sempre. Aquilo matava até Covid, Renato. Essa noite você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Mano, ele chegou com um cara desse tamanho no café da manhã. Não vou tomar café, não. Não dormi nada. Eu nunca pensei que ia ficar tão bravo com o Giga na minha vida, velho. Ele falou assim, minhas roupas estão parecendo um sachê de bosta. Entendeu? Impregnando as minhas roupas. Não consigo ter roupa pra dormir, pra trabalhar. Mano, eu avisei. Ai, ai, ai.